O que é isso? Senhor Presidente, senhoras e senhores parlamentares, Senhor Presidente, eu recebi do deputado Laércio Pessa uma proposta de fiscalização e controle relacionada ao fundo condicional do Distrito Federal. Preparei já o voto apresentando a comissão para a aprovação da fiscalização desse peixe. É muita irresponsabilidade. O governo, no período final do mandato, e agora o governo do Rolimberg continua da mesma forma, o mundo constitucional e o empregado para a segurança pública, o deputado do Pará sabe disso, e a manutenção da educação e da saúde. O governo simplesmente pediu, reivindicou, para que fosse controlado pelo GDF. Esse fundo tem ligação direta com a Lei de Unidade Fiscal da União. Tem que ser destacado que é pessoal, que é outras despesas. O GDF pegou esse fundo, jogou numa rúbrica única, e o que ele fez para enganar, para realmente maquiar a contabilidade? Ele simplesmente pegou o recurso do fundo constitucional, e aquelas pessoas, professores e da área de saúde, ele pagou os ativos com os recursos próprios. Como teria que ter 25% da educação, ele pegou os aposentados e pensionistas, pagou com o dinheiro do fundo constitucional, e os ativos que eram pagos pelo fundo constitucional, pagou com o dinheiro do discurso, para justificar os 25%. Conclusão, o Tribunal de Contas fez a primeira auditoria, e constatou que realmente não poderia, e não pode realmente, pelo conselho de manutenção de educação e saúde, você não pode pagar aposentados e pensionistas. E o governo, para enganar e maquiar as informações, fez isso. O que dá quase 30% do fundo. Então, isso demonstra a irresponsabilidade fiscal. Evidentemente, o GDF vai ter que fazer essa mudança, não sei como, porque é muito dinheiro. 30% do fundo, o deputado Carga, terá que ser restituído ao fundo constitucional. E dificilmente vai ter esse recurso para fazer de imediato, porque dá quase 10 bilhões, só nos últimos dois anos. Portanto, é uma ilegalidade. O governo tem que realmente tomar uma beleza em relação a isso, porque não pode, como alguma, pagar aposentados e pensionistas da saúde e educação com dinheiro do fundo constitucional. Então, eu estou apresentando o parecer dessa proposta de ação e controle, para que o Tribunal avance um pouco mais sobre isso. Era isso.